Olá, gente, tudo bem? Sou Jody Cavilli e estou aqui com os meninos do Vocato. Vocês sabem o que eu tenho aqui? Dani Mota Daniela Gonçalves Nib Isabella Fernanda Edo Stefania Chaves Carolina Oliveira Daiane Guiart Saque Henrique E no violão, Rafael. Nós vamos começar com a voz da base, a voz soprano. Osana, osana, osana nas alturas 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 Agora iremos fazer um tema Osana, osana, osana nas alturas Osana, osana, osana nas alturas Osana, osana, osana nas alturas Osana, osana, osana nas alturas